Fala galera do canal Rolocassete, o canal pra quem é louco por filmes, Champagne é um ator consagradíssimo. Como diretor fez Na Natureza Selvagem, que virou sua obra-prima na direção, um filme extremamente cultuado pelos cinéfilos. E como ator ganhou dois Oscars, Sobre Meninos e Lobos 2003 e Milk, A Voz da Igualdade de 2009. É um dos melhores atores da sua geração, sem dúvida, e hoje vamos falar dos 5 melhores filmes de Champagne. Se você gosta do nosso canal, se inscreva no nosso canal, deixe seu like, ative o sininho e comente pra você qual é o melhor filme do ator Champagne. Os últimos passos de O Homem ou Dead Man Walking, que é uma expressão usada pelos guardas quando eles estão levando um preso à pena de morte. Tim Robbins se encarrega da direção do longa e põe a família inteira para trabalhar, fora sua esposa Susan Sarandon. Seu pai, mãe, irmã e filho também trabalham no longa-metragem. Aqui, Payne é Matthew, um condenado pelo assassinato de dois adolescentes. Ele tem Ellen como a guia espiritual dele, a única chance dele ter uma passagem menos dolorida. Mas a Ellen vai experimentar um pouco do desprezo e do ódio da comunidade local. Susan Sarandon entrega aqui a sua personagem perfeita e por essa atuação ela ganha um Oscar. Champagne vai aqui nos arrancar várias lágrimas num papel com um homem de vários traumas, arrependimentos e angústia. Mas que ao mesmo tempo não tem nada que lhe faça que possa o safar. O filme também é um filme baseado em fatos reais e marca a estreia de Peter Sarsgaard. 21 gramas, um drama que faz parte da trilogia do caos do grande diretor mexicano Alejandro Gonzalez Inarito. Alejandro, nós te amamos. Os três longas são muito bons, começando por Amores Brutos do ano 2000, que traz a estreia do nosso queridíssimo Gael Garcia Bernal. Seguido por 21 gramas, que é esse que vamos falar agora. E finaliza com Babel, que tem Brad Pitt e Cate Blanchett nos papéis principais. E ainda novamente Gael Garcia Bernal. Três destinos se cruzam por conta de um mesmo acidente. Paul Rivers, em seu leito de morte, espera por um transplante e vai vivendo ali com seu balão de oxigênio para um lado e para o outro, tentando sobreviver. Champagne está bem abatido nesse personagem que é traumatizado e fragilizado. O filme é cheio de reviravoltas e tem um roteiro muito interessante e conta com um elenco interestelar. Charlotte Gainsbourg, a queridinha de Lers von Trier, está aqui. Naomi Watts, que eu amo em um filme O Impossível. Fica a dica. E o grande Benicio Del Toro, que é o personagem que carrega dor e culpa nesse filme o tempo todo. Penn recebe uma indicação de melhor ator no BAFTA por esse personagem e vence o Festival de Veneza por essa atuação. Agora o pagamento final de 1993 do nosso grande diretor Brian De Palma. Esse filme só poderia ser dirigido por dois diretores, Martin Scorsese ou Brian De Palma. E Brian De Palma ficou com a direção. O advogado David tira o mafioso Carlito da prisão usando uma brecha da lei. Agora Carlito, interpretado brilhantemente por nosso querido Alpatino, quer viver na linha sem fazer as presepadas que fazia no passado. Mas ele tem a dívida de honra com seu advogado, que é totalmente descontrolado, muito pelo seu uso abusivo de drogas e o seu jeito de achar que todo mundo está abaixo dele e ele é acima da lei. E a partir daí ele vai começar a meter Carlitos novamente nas suas presepadas e o cara não vai ter muito que escapar porque tem esse pensamento de que deve muito a esse advogado. E o filme vai tomando aquelas proporções desastrosas que parecem um filme dos irmãos Cohen. Champagne com um visual bem diferente que beira o hilário, traz uma interpretação atrapalhada e divertida, mas ao mesmo tempo pavorosa. O elenco ainda tem Vigo Mortis fazendo o papel de um cadeirante. Penelope Ann Miller, que foi cogitada por Alpatino para fazer parte do longa. Nosso querido John Leguizamo, que faz uma das melhores cenas desse thriller. E Luiz Guzmão, que sempre é usado nos filmes de máfia. Agora voltaremos a 2002 para falar de um drama apelativo que usa crianças para te comover. Estamos falando de Uma Lição de Amor. Emocionante e implacável, esse longa é dirigido por Jesse Nelson, Mulheres na Direção. Sam Dawson é um homem com deficiência mental que tem uma filha de 7 anos chamada Lucy, brilhantemente interpretada por Dakota Fennig, ainda uma atriz mirim na época. Com a ajuda de seus amigos, Sam consegue cuidar bem de sua filha Lucy, mas com o tempo, a capacidade intelectual dela vai superando a de Sam, o que faz uma assistente social querer que ele perca a guarda da filha. Dawson procura uma advogada pro bono para ajudar e consegue encontrar Rita, interpretada por Michelle Pfeiffer, que essa advogada, mesmo que relutante, acaba aceitando ajudar Sam, só para ficar numa boa com seus colegas de trabalho, dizendo que faz algo pro bono. O elenco ainda traz Laura Derny, a queridinha de David Lynch, está aqui nesse filme. E ainda tem a incrível trilha sonora de Beatles, que com o personagem de Champagne, que é um fã de Beatles e conta várias histórias sobre os cinco garotos de Liverpool, o filme vai ficando mais brilhante com esse plano de fundo. Champagne dá um show de improvisação nesse filme e os produtores decidem deixar no corte final a maior parte dos improvisos do Pem. E para copor o personagem, Pem visitou um centro de tratamento de deficientes em Los Angeles. É isso aí, Pem, tem que estudar. E agora, sobre Meninos e Lobos, de 2003, um dos maiores marcos do ano 2000. Dirigido pelo lendário diretor Clint Eastwood, aqui Pem é Jimmy, um ex-presidiário, que tenta reerguer sua vida trabalhando numa humilde lojinha. E depois de um assassinato brutal, Jimmy perde sua filha e começa uma busca à vingança. Sean, um policial interpretado por Kevin Bacon, é amigo de infância de Jimmy e pega o caso para tratar. O que cruza a vida de Jimmy, Sean e também Dave, um cara interpretado por Tim Robbins, que tem um segredo no passado que envolve esses dois amigos, mas ele foi a vítima principal desse segredo, o que talvez responda o seu comportamento recluso e obscuro. Champagne tem que lidar com dúvida, traumas e também buscar por vingança. A complexidade de seu personagem e do personagem de Tim Robbins são tão grandes que ambos foram premiados tanto no Globo de Ouro quanto no Oscar. Champagne como o melhor ator principal e Tim Robbins como o melhor ator coadjuvante. O elenco ainda tem Lawrence Fishburne, que faz o papel do parceiro do Bacon nas investigações, e Marcia Gay Harden, que faz o papel da esposa do Tim Robbins, e ela marca as cenas mais importantes do filme, que são as cenas de dúvidas e as cenas decisivas da trama. Não é à toa que Sobre Meninos e Lobos se tornou um clássico, mesmo sendo um filme contemporâneo. E se você chegou até aqui e gosta do nosso canal, pode ser membro no botão azul abaixo, se inscreva no nosso canal no botão vermelho, e deixe aqui o seu comentário e o seu like. Valeu e até o próximo vídeo.